Olá meus amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar para vocês uma rosca de leite condensado. Os ingredientes super fáceis e resulta numa rosca bem gostosa para você deixar guardado aí para quem não gosta de ir todos os dias à padaria. Vamos lá então, ver como que faz? A nossa rosca, eu tenho aqui uma lata de leite condensado e aí depois que eu virei essa lata de leite condensado aqui eu fiz a lata de medida, então eu tenho uma lata de óleo e tenho uma lata de leite, tá? Use a lata ou a caixinha como medida. E aí, nós vamos fazer o quê? 20 gramas de fermento biológico seco. Se você não tiver acesso a esse fermento, você pode usar 60 gramas do fermento de padaria, aquele fermento fresco. Vamos colocar aqui no nosso leite para diluir esse fermento. E vamos fazer aqui uma esponja. Aqui eu tenho 1 kg de farinha de trigo que a gente vai usar para a nossa rosca. E desse 1 kg eu vou tirar aqui umas 2 colheres de sopa para essa esponjinha aqui. Agora essa esponjinha eu vou reservar e agora na batedeira eu vou colocar 3 ovos. Vou colocar 1 colher de café de sal. Vou colocar 2 colheres de sopa para essa esponjinha aqui. Vou colocar o óleo. E o leite condensado. Eu tenho aqui uma gema que a gente vai usar daqui a pouco para pincelar os nossos pães. Aqui eu vou acrescentar a minha farinha de trigo. E o ponto desse pão eu vou mostrar para vocês. Dependendo da marca da sua farinha de trigo, a gente vai precisar de um pouquinho mais. Dependendo da marca, 1 kg será o suficiente. Nós vamos ver aqui e eu vou mostrar o ponto da massa para vocês. Aqui eu estou fazendo na batedeira. Na planetária eu vou bater essa massa por aproximadamente 10 minutos. Se você fizer à mão, você vai sobar essa massa por 15 minutos. Tá bom? Então aqui já coloquei todos os ingredientes. A minha esponja já começou a levedar. Vou colocar aqui. Por isso do leite morno. Se o seu leite estiver em temperatura ambiente, ela demora um pouquinho mais. E agora vamos bater essa massa aqui. Olha só a nossa massa. Como que ela fica? Olha só a nossa massa como fica. Olha isso. Aqui, um quilo de farinha de trigo foi suficiente para mim. Ela ainda fica um pouco pegajosa, mas como um todo, ela não pega na mão quando você trabalha ela. Então agora a gente boleia essa massa, assim. Boleei. Agora eu vou colocar aqui. Vou cobrir com um pano ou com plástico filme. E vamos deixar essa massa dobrar de volume. Gaste o tempo que for necessário. E que hoje está calor, vai gastar em torno de uns 40 minutos. Se na sua região for frio, vai gastar aí uma hora ou mais um pouco. Então, deixa a massa descansando tranquilamente. Deixa ela dobrar de volume. E a gente vem modelar os nossos panos. Olha só a nossa massa. Que linda que está. Coloquei filme plástico. Cresceu bem. Agora nós vamos modelar as nossas roscas. Olha que massa linda, gente. Eu vou dividir a massa em três partes. E depois em três partes. Vamos fazer aqui tranças. Vamos fazer uma trança que é mais fácil. Porém, nesse ponto aqui, você pode modelar trancinhas pequenas, trancinhas grandes. Aí vai ficar a critério de vocês. Então, agora, de cada pedaço dessa massa, a gente faz aqui. A gente modela assim. Faz os rolinhos. Para a gente poder trançar. Se você quiser, você pode abrir, pode rechear com leite condensado, coco, doce de leite, goiabada. Enfim, vai ficar a critério de cada um o jeito que vai modelar essa rosca e com o que vai rechear. A gente junta aqui. Aqui, vamos fazer uma trança de três pontas. Vamos limpar aqui. Aí a nossa trança. Fiz aqui, então, as minhas tranças. Essa aqui, transei a trança normal. Essa aqui é uma trança diferente. Né? É uma trança com duas pontas só. Coloquei tudo numa forma só, porque eu quero que essa rosca cresça e ela junte uma com a outra, para não dar aquelas beiradinhas, porque eu não gosto. Se você, na sua casa, quiser fazer, faça a quantidade que você quiser e dê espaço. Eu gosto de fazer assim, quando cresce, ficar bem juntinho, para não dar aquela casquinha do lado, tá? Agora aqui, a gente vai esperar novamente mais aí uns 40 minutinhos para crescer, para a gente levar... Olha só como cresceram as nossas roscas. Olha que lindas. Agora, delicadamente, vamos pincelar com gema. Misturei aqui, uma gema e quatro colheres de leite. Misturei tudo e agora a gente vai pincelar. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vamos levar, então, as nossas roscas para assar cerca de 25 a 30 minutos. Forno a 180 graus. Pessoal, olha só como que ficaram as nossas roscas. Agora, eu vou pincelar aqui, com elas ainda quente, manteiga por cima, para a gente dar brilho, se você quiser. Pode colocar por cima, leite condensado, coco. Lembrando que você deve fazer isso com elas ainda quente, tá? Olha que brilho a gente vai ter. Pessoal, olha só como que fica. Olha isso. Fica desfiando. Olha. Você, sovando, dessa maneira que eu falei, o tempo, olha só como que fica. Vamos supor. Olha isso. Fica assim. Bem fofinho. Vamos provar. E agora, melhor hora do vídeo, hora de saborear. Vocês viram aí como o nosso pão está. Olha isso, gente. Olha. Ele desfia. E os ingredientes desse pão, bem poucos, né? Nada muito complicado. E vamos passar aqui, olha, uma manteiga, para a gente provar isso aqui. Olha. Super macio. Muito gostoso. Pessoal, para mim, o doce está na medida certa. Está muito gostoso. Porém, se você quiser ela um pouco mais doce, você que é doceiro, pode colocar mais meia xícara de açúcar. Se não, esse ponto aqui está exato. Olha. Muito bom. Vou ficando por aqui. Com a nossa rosca de leite condensado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos. E até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti